Se você tivesse investido em Bitcoin mil reais um ano atrás, você teria hoje 2.500 reais. Se você tivesse investido mil reais em Bitcoin cinco anos atrás, você teria hoje 17 mil. E se você tivesse investido mil reais dez anos atrás, você teria 115 mil. Agora olha só, se você tivesse investido mil reais no dia que o Bitcoin foi lançado, 31 de outubro de 2008, você teria hoje a bagatela de 150 bilhões de reais. Ou seja, você seria potencialmente a pessoa mais rica do Brasil. Você seria mais rico que o Eduardo Saverin, que é o fundador do Facebook. Você seria mais rico que o Jorge Paulo Lema, fundador da Bembev. Seria mais rico também que o André Esteves, principal acionista do BTG. E também seria mais rico que a Vicky Safra, esposa do Joseph Safra, fundador do banco. Só que se você chegou aqui nesse vídeo, olha porque você não deve ser a pessoa mais rica do Brasil. Na verdade, você nem deve saber direito o que é o Bitcoin, como ele funciona, se ele é seguro ou não, como fazer para investir em Bitcoin. Enfim, você não deve saber muito sobre essa moeda poderosíssima. E que eu tenho na minha carteira há alguns bons anos. E fiz esses investimentos, inclusive publicamente. Inclusive, a primeira vez que eu comprei Bitcoin foi em 2012, depois vendi. E depois comprei de novo em 2018. E depois comprei de novo em 2019. E aí comprei em 2020, 2021, 2022, 2023. E estamos aqui em 2024 colhendo alguns bons frutos. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te explicar literalmente tudo sobre o Bitcoin que você precisa saber agora. Eu quero que você saia desse vídeo com a cabeça assim, explodindo, sabendo tudo sobre o Bitcoin. E para facilitar a sua vida, eu dividi o vídeo em sete partes. Na primeira parte, eu vou te mostrar as principais formas que você pode usar para investir em Bitcoin. Na segunda parte do vídeo, eu vou te explicar o que é o Bitcoin e como ele funciona. Depois da terceira parte, a gente vai tentar entender se o Bitcoin é seguro realmente ou não. Na quarta parte, eu vou te falar dos riscos do Bitcoin, porque existem. E depois eu vou te mostrar os principais indicadores de Bitcoin e como você pode analisar. Na sexta parte, eu vou te mostrar como você deve guardar os seus Bitcoins da forma correta. E por último, não menos importante, eu vou te falar sobre o que é o halving, quando ele vai acontecer, quando ele acontece e como ele pode fazer ganhar muito dinheiro. Então fica no vídeo até o final. Só que antes de mais nada, dá like no vídeo e se inscreva no canal. Sem muita enrolação, vamos logo para a primeira parte. Como investir em Bitcoin? Existem basicamente três principais formas de se investir em Bitcoin. A primeira delas, talvez a mais simples, é por meio de ETFs. ETF, a sigla ETF, significa Exchange Traded Fund. Mas para não ficar no técniquês e você não entender nada, pensa que você quer fazer um bolo de coco fit e sem glúten. Então o que você precisa para fazer um bolo desse? Primeiro de tudo, você vai precisar de farinha sem glúten, que vai ser a base do bolo. Você vai precisar de coco ralado, que vai dar todo o sabor para o bolo. Você precisa de ovos, vai precisar de leite de coco e precisa de uma pitadinha de fermento para fazer o bolo crescer. Qual que é o ponto aqui? É que da mesma forma que você mistura todos esses ingredientes para fazer um bolo, um ETF mistura vários ativos, vários ingredientes, para fazer um único investimento. Como se fosse um pacotinho. Então você tem duas opções. Comprar os ingredientes e você mesmo montar o bolo, você comprar o bolo pronto. Por exemplo, você pode investir nas ações da Apple, do Google, da Coca, em várias empresas. Ou você pode investir em um ETF que vai replicar o índice S&P 500 das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Se você comprar a ação da Apple, você está comprando o ovo. Se você comprar o ETF do S&P 500, você está comprando o bolo pronto. E com o Bitcoin funciona exatamente da mesma forma. Você pode ir lá na Bolsa de Valores e investir no Hash11, por exemplo, que é um ETF onde 68% do seu dinheiro vai investir em Bitcoin. Tem vários ETFs de Bitcoin aqui no Brasil. Eu vou colocar aqui na tela os nomes dos principais deles. Mas para não me estender muito, essa é a primeira forma. A segunda forma de você investir é em fundos de investimentos. Por exemplo, qual que é a grande sacada do fundo de investimento? Enquanto o ETF tem uma gestão passiva, ou seja, ele replica um índice, os fundos de investimento têm uma gestão mais ativa. E para ficar mais fácil de entender, pensa assim. No ETF, você vai comprar o bolo de coco sem glúten pronto. Nos fundos de investimento, você também vai comprar o bolo de coco sem glúten pronto. Qual que é a diferença? A diferença é que nos fundos de investimento é como se o chefe que faz o bolo pudesse mudar a receita original para deixar o bolo diferente. Ele pode pôr um pouco mais de coco, menos leite, mais ovos. Ele pode mudar a receita original conforme ele vai fazer no bolo. Então, se você investe num ETF que replica 100% da criptomoeda, o seu dinheiro vai oscilar praticamente igual ao preço do Bitcoin. Agora, se você investe num fundo de investimento, é como se você estivesse contratando um gestor que, em alguns momentos, vai comprar mais Bitcoin, depois vai vender mais, depois vai rebalancear a sua carteira e vai fazendo alguns outros ajustes finos. Essa é a segunda opção. A terceira opção é investir diretamente nas criptos em si. Investir diretamente é você mesmo fazer o bolo. Você pega a receita de como vai fazer o bolo, vai para o mercado, compra os ingredientes, bota a mão na massa. E como que você pode investir diretamente no Bitcoin? Você pode abrir uma conta em uma corretora, que normalmente a gente chama de exchange, e aí você transfere uma grana para lá. E a partir daí, você começa a investir em Bitcoin e outras criptomoedas. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal onde eu invisto R$100 em Bitcoin na prática. Eu vou deixar o link aqui no card e na descrição também. O que você precisa entender é que cada uma das três principais formas de você investir em Bitcoin tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, a grande vantagem de você investir por meio dos ETFs é a praticidade. Porque você pode simplesmente entrar na sua corretora e investir de uma forma muito simples. A desvantagem é que você precisa pagar 15% de imposto sobre o seu lucro. Você precisa pagar uma taxa de administração e só vai poder negociar no período da B3, das 10 horas às 6 horas de segunda a sexta. Nos fundos de investimento, a vantagem é a gestão profissional. Pensa comigo, você até pode comprar um bolo muito bom, mas se você contratar um chefe profissional para fazer esse bolo, provavelmente ele vai ficar mais gostoso. Só que ele vai ficar mais caro também. Ou seja, você até pode ganhar mais dinheiro, mas você vai ter que pagar algumas taxinhas para isso. Então, você vai pagar a taxa de administração, taxa de performance, carregamento e por aí vai. Agora, se você quer investir diretamente no Bitcoin, a grande vantagem é literalmente o grande lema do Bitcoin, que é not your keys, not your coins. Mas calma que eu explico. Sempre que você for investir em Bitcoin, você precisa se fazer a seguinte pergunta. Será que eu sou dono realmente dos meus Bitcoins? E por que eu falo isso? Mais para frente do vídeo, eu vou explicar de uma forma mais aprofundada. Mas só para você entender o conceito por trás disso, sempre que você investir em Bitcoin ou em qualquer outra cripto, você pode ter uma chave privada que vai ter uma senha onde só você vai conseguir acessar as suas criptomoedas. Essa é a forma mais segura de investir em Bitcoin. O problema é que fazer tudo isso não é muito prático. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro, na prática, como configurar uma cold wallet. Eu vou deixar o link aqui no cardzinho também. Mas você precisa entender que investir diretamente em Bitcoin é a forma mais segura, só que também é a forma mais complexa, por conta do armazenamento das suas moedas. E antes de você falar um monte de coisa aqui... Ah, primo, você não investiu em Bitcoin nesse vídeo, cara? Cara, eu invisto no meu patrimônio publicamente, como eu já falei, já tem quase sete anos. E todo mês eu mostro o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. É só você pesquisar aí rumo ao bilhão, que tem uma porrada de vídeo onde eu invisto na prática em Bitcoin. Então agora que você já conhece as três principais formas de investir em Bitcoin, você precisa entender o que é o Bitcoin e como ele funciona. Mas se você realmente quer entender a lógica por trás da moeda, você primeiro precisa entender a lógica por trás do dinheiro. Hoje em dia a gente está muito mal acostumado. Um TED, cartão, Pix, boleto, tem várias comodidades que a nossa vida tem. Só que nem sempre foi assim. Na verdade, por muitos anos as pessoas não usaram dinheiro. Elas trocavam bens e serviços de uma forma direta. Então se eu tenho um pomar cheio de maçãs e você tem uma vinícola que produz vinho, eu dou algumas maçãs para você e você me dá alguns vinhos e até aí tudo bem. Um problema comércio é quando eu estou de saco cheio de tomar vinho e você só tem vinho para trocar comigo, ou vice-versa. Daí surgiu a ideia de a gente usar conchas, gado e grãos como formas primitivas do dinheiro. Só que gado não dura para sempre, ele morre. Os grãos não duram para sempre, eles vão se esfarelar com o tempo. E as conchas, além de quebrarem com facilidade, elas não são escassas. Você pode ir para a praia e encontrar várias conchas e é como se você encontrasse um dinheiro infinito. Então com o tempo a gente começou a substituir as conchas e os grãos pelos metais preciosos como ouro e prata. O ouro e a prata tinham três grandes vantagens. Primeiro, durabilidade. Eles não se desfazem com o tempo. Segundo, divisibilidade. Você pode cortar eles, você pode moldar eles em moedas. Terceiro, a escassez. Até porque não é em qualquer lugar que você vai encontrar ouro e nem prata. E aí os anos foram se passando, os países foram surgindo e junto disso surgiu um sistema monetário chamado padrão ouro. O padrão ouro foi tipo um acordo onde para cada valor de moeda que um país tivesse na economia, ele deveria ter esse mesmo valor em ouro. Você quer um spoiler dessa tentativa? Não deu tão certo assim. Sempre que acontecia uma crise, os governos imprimiam muito dinheiro para distribuir para a população e a quantidade de ouro já não acompanhava mais a mesma medida. Esse tipo de dinheiro tem o nome de moeda fiduciária, que é como se fosse o nosso real. A moeda fiduciária é toda moeda sem lastro. Se você tem 5 reais aí na sua carteira, isso não significa que existe o mesmo valor em ouro garantido pelo Brasil. A moeda fiduciária funciona com base em um principal pilar, a confiança. Se você acredita no Brasil, o real tem valor. Se você não acredita, então o real não tem valor. É muito simples. E o momento que marcou o abandono completo do padrão ouro foi quando em 1971, o presidente dos Estados Unidos, que é o Richard Nixon, ele fez um pronunciamento para o mundo inteiro falando que acabou a conversão do dólar americano em ouro. Ou seja, era o fim do laço do dólar americano no ouro. E o que tudo isso tem a ver com o Bitcoin? Como as moedas não precisavam ter mais laço no ouro, o governo começou a emitir muita grana. Ele começou a emitir conforme ele quisesse emitir. E foi isso que aconteceu nos últimos anos. Então é mais de um suco de laranja super concentrado. Se você adiciona um pouco de água, ele vai ficar mais diluído. Se você adiciona um pouco mais de água, ele fica ainda mais diluído. Se você coloca mais água, ele fica ainda mais diluído. E se você continuar colocando água, vai ter uma hora que vai ter muita água para pouco suco. O suco perde o sabor, ele perde o seu valor. A mesma coisa aconteceu com as nossas moedas. É por isso que todas as moedas fiduciárias do mundo perderam valor. Por exemplo, 100 dólares em 1672 tem o mesmo poder de compra de 2,70 dólares hoje. 100 reais em julho de 1994 tem o mesmo poder de compra de 12 reais hoje. Sabe o que isso significa? Significa que cada vez que você for no mercado, o seu dinheiro vai comprar menos coisas. Significa que antes o seu carrinho ficava cheio e agora ele fica cada vez mais vazio. E significa que você precisa trabalhar muito mais para comprar a mesma quantidade de coisas que você comprava antes. E como que o Bitcoin resolve, pelo menos parcialmente, esse problema? Com escassez. Quando o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, ele estipulou que só poderia existir 21 milhões de Bitcoins. Não dá para fazer mais. E mais para o final do vídeo, eu vou te explicar o que é o Halving, o que ele tem a ver com esses 21 milhões de Bitcoins e como você pode ganhar dinheiro com isso. Mas o ponto é, o Bitcoin é uma moeda digital que é escassa. Porque é só isso que tem 21 milhões de Bitcoin. E ele é uma moeda totalmente descentralizada. Isso significa que o Bitcoin é uma moeda que não tem um governo ou um banco central ditando as regras. Quem controla o real é o Banco Central do Brasil. Quem controla o euro é o Banco Central Europeu. Quem controla o dólar é o Banco Central Americano, conhecido como FED. Só que não existe uma instituição por trás do Bitcoin. Quem controla as criptomoedas são os próprios usuários que vão seguindo as regras de cada cripto. No Bitcoin, o nome dessa rede descentralizada que está por trás do funcionamento do Bitcoin é a blockchain. Muita gente acaba confundindo o Bitcoin com a própria blockchain. Como se eles fossem a mesma coisa, mas eles não são. Blockchain foi um nome dado para um conjunto de tecnologias que juntas formaram a blockchain. Então pense assim, a blockchain é como se fosse um livro contábil, um livro de contabilidade, onde ela armazena todas as transações que acontecem dentro do Bitcoin em vários e vários computadores ao redor do mundo. Pega os bancos, por exemplo. Sempre que você faz uma transação, o banco registra essa transação nos servidores. No caso do Bitcoin, por ele ter essa natureza descentralizada, esses servidores não ficam alocados em um único lugar. Eles ficam espalhados pelo mundo. E cada pessoa que tem um desses servidores, que são chamados de computadores de mineração, eles têm uma cópia desse blockchain. Então dentro da blockchain, a gente armazena o número de transações, quanto cada carteira de cada pessoa tem de saldo, e dá para identificar qual carteira tem mais Bitcoin e qual tem menos. E para ficar mais visual para você, dá uma olhada nessa imagem. Nessa imagem tem três blocos simples da blockchain. O primeiro bloco é chamado de bloco Gênesis, por ser o primeiro bloco, obviamente. E quando eu digo bloco, é como se eu estivesse falando de uma grande caixa, onde todas as transações vão sendo colocadas nessa caixa, e uma hora essa caixa vai para a verificação. Isso é um bloco da blockchain do Bitcoin. Embaixo de cada bloco, a gente vai ter a data e a gente vai ter o hash, que nada mais é do que um código gerado pelo sistema, quando um bloco é verificado e comprovado que todas as transações dentro daquela caixa são verdadeiras. Quando a gente parte para o segundo bloco, até por isso o nome é blockchain, que significa cadeia de blocos, esse segundo bloco também vai ter a data do bloco, e vai ter o que a gente chama de previous hash, que é o código hash do bloco anterior. Então esses blocos vão sendo criados de forma cronológica, e você consegue visualizar todas as transações que estão acontecendo nesse sistema. Tudo o que já aconteceu foi registrado e não pode ser mudado. É por isso que todo esse sistema do blockchain é tão seguro. Porque se você quisesse fazer uma mudança de uma pequena vírgula lá no bloco 2, o número hash desse bloco inteiro ia mudar. Isso mudaria a sequência inteira dos próximos blocos da blockchain. Então eu acho que isso já responde a pergunta da terceira parte do vídeo. O bitcoin é realmente seguro? Segundo essa lógica do blockchain, o bitcoin é seguro. Mas isso não significa que não existem riscos se você quiser investir em bitcoin. Para falar a verdade, existem três principais riscos em investir em bitcoin. O primeiro grande risco é a volatilidade. A BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, montou uma tabela que mostra o que aconteceu com os principais ativos do mundo entre 2013 e 2023. E só para vocês terem uma ideia, nos últimos 11 anos, o bitcoin teve a maior rentabilidade do mundo inteiro em 8 anos. Só que nos outros 3 anos, o bitcoin teve uma queda absurda. Foi o ativo que mais se desvalorizou no mundo. Então se você quer ter um pouco do bitcoin na sua carteira, você precisa ter estômago. Um dia o bitcoin pode estar valendo muito, e no outro ele pode valer só metade ou muito pouco. Esse é o primeiro grande risco. O segundo risco é o roubo. Se você investe diretamente em bitcoin por meio de uma corretora, e você deixa os seus bitcoins lá, é ela que está com o saldo dos seus bitcoins, e não você. E qual que é o risco disso? O risco é que a corretora pode quebrar, como aconteceu com a FTX, a corretora do Sam Bankman-Fried. E quando uma corretora quebra, pode demorar anos para você receber os seus bitcoins de volta. Isso se você receber. Então o que você precisa fazer é comprar os seus bitcoins por meio de uma corretora, e depois fazer a transferência para a sua custódia por meio de uma wallet. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Aliás, falando em roubo, coloque uma coisa na sua cabeça. Se teve promessa de ganho absurdo, se teve promessa de ganho rápido, e se te prometeram investimento livre de risco, isso é uma pirâmide financeira. E só para vocês terem uma ideia da gravidade do problema, mais de um a cada dez brasileiros já perderam dinheiro em fraudes e pirâmides. Tem várias e várias notícias de promessas de investimento, falando que vão te rentabilizar 5% ao dia, 6% ao dia, 7% ao dia. O problema é que se você investir uma única vez 100 reais, com uma rentabilidade de 7% ao dia, em 5 anos você vai ter um patrimônio de 3,7 bilhões de reais, o que não faz o menor sentido. E o terceiro risco do bitcoin é o risco da proibição. Tem muitos países do mundo onde o bitcoin não é visto com bons olhos. Na Rússia ter bitcoin é proibido, no Egito é proibido, no Iraque é proibido, na China é proibido. E claro que cada país vai ter uma regra diferente e um nível de proibição diferente. Mas o fato é que, por mais que o Brasil seja um país onde ter bitcoin seja legal, não existe uma garantia que isso vai durar pra sempre. E eu não adicionei como um desses três riscos, mas uma coisa que acontece muito é você esquecer os dados de acesso, a sua carteira. E se você esquecer, não vai ter um botãozinho de esquecer a minha senha, como você tem no seu e-mail. Toma muito cuidado. Até porque tem muitos casos já listados de pessoas que perderam, não mil, nem dezenas de milhares, mas milhões e milhões de dólares em criptomoedas. Bom, então até aqui você já entendeu como investir em bitcoin, entender o que é bitcoin, entender como funciona a blockchain, entender como funciona a segurança do bitcoin, os principais riscos ao investir nessa moeda. E agora, na quinta parte do vídeo, você precisa entender os principais indicadores do bitcoin e como você pode analisar esses indicadores pra ganhar mais dinheiro. Sem muita enrolação, o primeiro indicador do bitcoin é o famoso Fear and Greed Index. E se tem uma coisa que nunca me enganou no mercado financeiro, é o indicador de medo de ganância. Só pra vocês entenderem, o Fear and Greed é um indicador que vai de 0 a 100. Quanto mais otimistas e mais gananciosas as pessoas estão, mais próximo de 100. Quanto mais próximo de zero, mais os investidores estão com medo e estão pessimistas em relação ao bitcoin. Adivinha qual o melhor momento pra comprar? Obviamente, quando o mercado tá pessimista. Assim, você tem mais espaço pra comprar barato e exatamente agora, o Fear and Greed Index do bitcoin tá marcando 78 pontos. Isso significa que o mercado tá otimista com o bitcoin. Mas quando você estiver vendo esse vídeo, se o número estiver baixo, é exatamente o oposto que ele tá representando. Então, ele tá sendo negociado por um preço mais salgado, digamos assim. Ah, então quer dizer que se isso subiu muito ou o pessoal tá ganancioso, não faz sentido comprar? Não é isso. Ele é um indicador. E como o próprio nome diz, ele indica algo. Não é porque um ativo tá caro, que isso significa que ele não possa ficar mais caro. Mas só pra efeito de comparação, se a gente olhar o que aconteceu com esse indicador nos últimos meses, a gente pode ver que o Fear and Greed Index tá nas máximas nos últimos 12 meses. Então, o mercado realmente tá disposto a pagar mais caro pelo bitcoin. O segundo indicador é o Hash Rate, que é o indicador que mostra o quão saudável tá o sistema todo do bitcoin. Quanto mais alto o Hash Rate, mais mineradores estão minerando bitcoin. Mais poder computacional tá envolvido no bitcoin. E mais segura fica a rede. E o índice do Hash Rate tá bem alto. Na verdade, ele também tá na máxima histórica. Ele tá em 629,49 milhões de TeraHash por segundo, que é a unidade de medida desse indicador. E sabe uma coisa muito legal pra você pensar? Pensa no ouro. Se você fosse um garimpeiro indo atrás do ouro, aí do nada o preço do ouro explode. O ouro começa a ter cada vez mais valor. Aí você vai ter um estímulo muito maior pra achar ouro. Você concorda? Porque ele vai estar vendo mais. Se antes você achava uma quantidade de ouro e vendia por 200 dólares, e hoje você acha a mesma quantidade e vende por 300, é o mesmo esforço por um resultado muito maior. Agora, e se o contrário acontecesse? Se o preço do ouro caísse? Você provavelmente ia continuar procurando ouro, mas o interesse ia diminuir. Porque o prêmio em relação ao seu esforço ficou menor. E tá acontecendo justamente o contrário. Dá uma olhadinha nesse gráfico aí na tela. A linha amarela é a dificuldade que os mineradores têm de conseguir mais Bitcoin. E a linha cinza é o preço. Desde maio de 2021, a linha amarela, que é o interesse dos mineradores, não parou de subir. Só que se você olhar pra cinza, que é o preço, de maio de 2021 até janeiro de 2023, o preço praticamente só caiu. Isso é um baita de um sinal positivo. Significa que as pessoas estão pensando com cabeça de longo prazo. E o terceiro indicador do Bitcoin é o Bitcoin Wallet Sizes. Esse indicador é bem interessante porque a gente consegue ver o número de carteiras com mais de mil Bitcoins. E detalhe, mil Bitcoins é a mesma coisa que 347 milhões de reais. E qual que é o ponto desse gráfico? Dá pra ver que ao longo do tempo, o número de carteiras com mais de mil Bitcoins aumentou muito. Mas a partir de 2020, 2021, mesmo com o preço ficando de lado e até subindo, o número de carteiras com mais de mil Bitcoins diminuiu. Ou seja, esse indicador está mostrando pra gente que os grandes investidores venderam mais Bitcoin do que compraram. E eles foram realizando aos poucos. O quarto indicador do Bitcoin é o múltiplo de Mayer. O múltiplo de Mayer é um indicador um pouquinho mais complexo, mas ajuda pra caramba na análise. Ele vai pegar o preço de hoje do Bitcoin e vai dividir pela média móvel dos últimos 200 dias. Se o múltiplo está acima de 2.4, significa que o Bitcoin pode estar caro e talvez não seja um bom momento de compra. Se o múltiplo de Mayer está entre 1 e 2.4, significa que ele está mais barato. Mas talvez ainda não seja um ótimo momento de compra. Agora, se o múltiplo está abaixo de 1, provavelmente os investidores estão com medo e aí sim seria um bom ponto de compra. E hoje o múltiplo está exatamente em 1.41. E já que é um sinal que está caro, não necessariamente. Mas também não indica nenhuma barganha. Está mais próximo do preço justo. O quinto e último indicador é a dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin é a razão entre a capitalização de mercado do Bitcoin e a capitalização de mercado das outras criptomoedas. Então, por exemplo, quando as altcoins, que é qualquer moeda que não seja o Bitcoin, sobe mais do que o próprio, a dominância dele diminui. Quando o Bitcoin sobe mais do que as altcoins, então a dominância do Bitcoin aumenta. Geralmente, quando a dominância do Bitcoin é menor, isso indica um melhor momento de compra. Só que nos últimos 12 meses, aconteceu justamente o contrário. A dominância do Bitcoin está nas máximas com 53%. Então, resumindo. Segundo o Fear and Greed Index, o mercado estaria otimista nesse patamar com o Bitcoin. Como o indicador do Hash Rate está alto, significa que há um grande poder de processamento computacional sendo usado para minerar e validar transações na rede do Bitcoin. Olhando para o Bitcoin Wallet Sizes, tudo indica que os grandes investidores estão vendendo mais do que estão comprando Bitcoin. O múltiplo de Mayer hoje está em 1.41, então é um indicador acima de 1, que seria o preço mais justo. E abaixo de 2.4, que seria o preço mais caro. Então, não é um preço totalmente ruim. E se a gente fosse olhar para a dominância do Bitcoin, o Bitcoin cresceu muito em relação às outras criptos nesses últimos 12 meses. E isso é um indicador de preço mais esticado. Com base nesses indicadores, deixe aqui nos comentários se você acha que está ou não num bom momento para você comprar Bitcoin e criptomoedas para a sua carteira. Aliás, já deixa aqui embaixo também o que você está comprando, porque eu sempre fico curioso para saber. Isso aqui para mim é um grande laboratório. Agora, escuta o que eu tenho para te dizer. Por mais que você assista esse vídeo completo, inteirinho, diversas e diversas vezes, nem todo mundo vai aprender a investir de forma correta em cripto. Nem todo mundo vai saber analisar os indicadores de cripto. Nem todo mundo vai conseguir investir em cripto. Nem todo mundo vai saber a hora certa de vender a cripto. E nem todo mundo vai ter sucesso com o Bitcoin ou com qualquer outra criptomoeda. Foi pensando nisso que eu sentei com o time da Finclass e a gente teve uma ideia muito interessante. E se ao invés de a gente apenas ensinar as pessoas a investir, a gente também desse recomendações de investimentos. Por que eu só deveria te ensinar a pescar o peixe se eu posso literalmente entregar também o peixe limpo, cortado, com limãozinho siciliano no prato? Então a gente decidiu juntar a Speed com a Finclass e hoje, dentro da Finclass, você tem uma série de recomendações de investimentos dos nossos analistas. Você pode ter acesso a uma carteira de fundos imobiliários, a uma carteira de ações, a uma carteira de renda fixa, a uma carteira de criptomoedas e você pode saber exatamente o quanto investir, como investir, até que preço pagar por um ativo e por qual preço vender. Então, eu estou literalmente dando a solução dos seus investimentos nas suas mãos. Você não precisa fazer nada, só seguir a carteira da Finclass e ter o mínimo de conhecimento para não fazer uma besteira, por gentileza. Então, deixa eu te dar um recado. O aniversário da Finclass está chegando, vai ser dia 24 do 4. Você vai ter acesso a uma porrada de bônus, você vai ganhar um evento presencial do FinDay, que é o maior evento de finanças do mundo. Você vai ter uma carteira recomendada, onde você pode seguir as recomendações dos nossos analistas e investir mil vezes melhor o seu dinheiro e você vai ter acesso a tudo isso com 50% de desconto no plano anual. Olha só, a oferta está bizarra de boa e tudo isso que eu estou te dizendo faz sentido para você. É só você clicar aqui no link da descrição. Vamos voltar para o vídeo. Lembra que eu falei que você pode comprar os seus bitcoins por meio de uma corretora e depois fazer a transferência para uma wallet? Qual é o ponto aqui? Quando você tem um cartão de crédito ou dinheiro físico, aonde você guarda? Você guarda na carteira. Com o bitcoin é a mesma coisa. Para guardar os seus bitcoins da forma correta, você precisa de uma carteira de cripto. Existem sete diferentes tipos de carteiras. Mas antes de eu me aprofundar em cada uma das sete, você primeiro precisa entender a diferença entre uma wallet e uma exchange. Uma wallet é um dispositivo onde você vai guardar as informações que dão acesso às criptomoedas armazenadas na blockchain. Então o bitcoin em si não vai ficar na sua wallet. Lá você vai guardar as informações que dão acesso aos seus bitcoins. Já a exchange é uma corretora onde você vai negociar as criptomoedas. Obviamente, você até pode deixar suas criptos na própria exchange, mas se você fizer isso, é ela que está fazendo a custódia dos seus ativos. Então foi como eu disse antes, se a corretora tiver algum problema, já era. Exchange não é wallet. Então vamos lá. O primeiro tipo de wallet é a hot wallet. As hot wallets são basicamente uma carteira que fica conectada à internet. Então elas vão ser mais práticas que as cold wallets, mas elas costumam, como elas são conectadas à internet, serem mais vulneráveis a ataques. O segundo tipo é a wallet mobile. São carteiras que você pode baixar como se fosse um aplicativo aí do seu celular. Só que por ser uma carteira hot wallet, é bem prático. Mas é um tipo de carteira mais vulnerável. Sem falar que aqui no Brasil é bem comum alguém roubar o seu celular. Então você precisa ficar ligado. O terceiro tipo de wallet é a wallet web. Essa já é um tipo de carteira que você pode acessar pelo seu próprio navegador. Você só precisa entrar na página da wallet, inserir login e senha. É bem simples, é bem prático, mas também fica conectado à internet, então é um pouquinho mais perigoso. O quarto tipo é a desktop. As carteiras de desktop são tipo um programa que você baixa e instala no próprio HD do computador. O legal dessa aqui é que os dados ficam armazenados no seu computador e não na internet. Então elas são mais seguras que as carteiras de cripto para mobile e para web. Mas você também pode pegar um vírus no seu computador ou alguma coisa que pode roubar os seus dados. O quinto tipo de carteira são as cold wallets. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como você pode configurar uma cold wallet, como que funciona toda a lógica dela de uma forma mais aprofundada. Mas resumindo aqui, as cold wallets são carteiras que não estão ligadas a uma rede mundial de computadores. Ou seja, elas ficam fora da internet e por esse fato elas acabam sendo mais seguras. Existem dois tipos de cold wallets. As hardware wallets e as paper wallets. As hardware wallets vão ser um dispositivo físico onde você vai poder armazenar os seus bitcoins. É quase como se fosse um pendrive. Obviamente, é mais seguro porque você não está conectado à internet. Mas não é nada prático. Para falar a verdade, dá um trabalho do caramba para configurar tudo zero. Mas é o mais seguro. Outro tipo de cold wallet é a paper wallet. Ele é basicamente um pedaço de papel impresso com as chaves privadas e públicas. Hoje em dia tem vários programas onde você consegue gerar uma paper wallet. O problema é que o seu computador pode estar infectado com algum vírus no momento que você criou a sua carteira. E pode dar problema. Então não é a forma mais segura de todas. Dito isso, a minha sugestão para você é que caso você tenha um valor um pouco mais relevante em bitcoin ou em criptomoedas, faz mais sentido você ter uma hardware wallet e proteger da forma mais correta possível. Agora, se você quase não tem nenhum valor em bitcoin e só quer se expor de alguma forma, a variação do preço da moeda, você pode fazer isso através de um ETF ou de um fundo que pode fazer mais sentido para você. Agora voltando para o que interessa. Nessa última parte do vídeo, eu quero contar um pouco para vocês sobre uma coisa muito louca que acontece mais ou menos a cada quatro anos e faz o preço do bitcoin historicamente explodir. O nome disso é halving. A cada quatro anos, depois de dar aquelas estilingadas bonitas para cima, o bitcoin passa por um período forte de correção, onde ele geralmente devolve parte dos ganhos acumulados. Aconteceu em 2014, 2018 e no finalzinho de 2021. Lá em dezembro de 2021, o bitcoin chegou a bater 64 mil dólares e logo depois ele começou a cair muito. Ele saiu de 64 mil dólares, caiu para 15 mil dólares em alguns meses. Foi uma queda de 77% em menos de um ano. E por que eu estou mostrando isso? Porque sempre que uma grande queda do bitcoin aconteceu, logo depois veio um movimento de alta ainda mais forte. Foi assim em 2015, com uma alta acima de 9 mil por cento. Foi assim em 2019, quando o bitcoin subiu mais de 3 mil por cento. E o próximo ciclo de alta começou em 2023. A gente está passando agora mesmo pelo exato momento onde o bitcoin interrompeu o seu ciclo de baixa e começou uma nova corrida para cima. Não é à toa que em 2023 ele subiu mais de 150%. Esse ciclo já começou. E o que o halving tem a ver com isso? Basicamente, o bitcoin segue um ciclo de 4 anos por causa de um evento chamado halving. Para entender esse conceito é bem simples. Pensa no nosso real, por exemplo. O real perde valor com o tempo porque todo ano o governo tende a emitir mais e mais moeda. Isso acaba gerando inflação, o que consequentemente desvaloriza a moeda. Mas o bitcoin, desde quando ele foi criado em 2008, foi colocado no algoritmo dele um mecanismo que controla esse efeito inflacionário que seria causado pela emissão de novos bitcoins. E para diminuir esse efeito de perda de valor ao longo do tempo, o bitcoin já é programado para de tempos em tempos reduzir pela metade a emissão de novas moedas. Isso acontece a cada 4 anos aproximadamente. Ou seja, essa redução que acontece a cada 4 anos chamada de halving aconteceu pela última vez em 2020 quando a emissão caiu de 12,5 bitcoins por bloco minerado para apenas 6,25. E agora no final de abril de 2024 esse processo deve se repetir e a emissão de novas moedas vai cair para 3,125. Em 2028 a mesma coisa vai acontecer e assim por diante. E por que o halving é tão importante? Porque se a cada halving diminui a oferta de bitcoins e a demanda não para de crescer então o bitcoin se torna um ativo inflacionário. Ou seja, tem pouca oferta cada vez menos a oferta vai diminuir a demanda não para de aumentar é a consequência que o preço sobe. E como que essa lógica toda movimenta o ciclo do bitcoin? Até o momento a gente teve 3 halvings e depois de cada um desses halvings o bitcoin iniciou uma forte corrida de alta. Só para vocês terem uma ideia só nesse último halving de 2020 o bitcoin saiu da casa dos 3 mil dólares e chegou a 68 mil dólares em pouco tempo. É uma alta que passa de 2 mil por cento. Você teria multiplicado seu investimento por 20. Então é como se você investisse mil reais e em poucos meses seu investimento chegasse a 20 mil reais. Para quem tinha 10 mil reais você teria 200 mil reais. E olha que por enquanto eu estou falando só do bitcoin que é o ativo mais conservador das criptomoedas. Depois de mais ou menos um ano e meio esse ciclo de alta terminou e vem seguido de um período de forte baixa que é conhecido como inverno cripto que é quando o mercado dá uma esfriada. O inverno cripto também dura por volta de um ano e meio se você olhar historicamente e aí depois da baixa vem um período onde o bitcoin fica mais lateralizado. Os preços oscilam menos e logo depois a gente volta para mais um halving e esse ciclo todo recomeça. Mas só alguns disclaimers aqui. Primeiro é muito difícil saber exatamente em qual parte do ciclo a gente está. Você pode até ter um cheiro por meio dos indicadores que eu mostrei nesse vídeo mas uma coisa que eu aprendi no mercado é que muita coisa sobe no boato que é no fato. Então a gente pode estar chegando próximo do halving que vai ser em abril mas como o mercado já subiu muito nos últimos meses não dá para saber exatamente o que vai acontecer. E segundo geralmente as pessoas procuram saber mais sobre bitcoin no momento errado. Depois que a cripto já subiu para caramba todo mundo quer comprar um pouco. Então cuidado para não deixar a emoção tomar conta do seu bolso. Então é isso primos no vídeo de hoje a gente falou sobre as principais formas de investir em bitcoin o que é bitcoin como ele funciona se o bitcoin é realmente seguro ou não falamos sobre os riscos do bitcoin depois a gente falou sobre os principais indicadores como guardar os seus bitcoins da forma correta e por último a gente falou do halving e como ele pode te ajudar de alguma forma a ganhar dinheiro. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que quer conhecer um pouco mais sobre cripto e deixa aqui nos comentários se você já investe ou se você pretende fazer isso com esse halving chegando. Vou ficando por aqui um grande abraço até o próximo vídeo e tchau.